E aí meus amados, bom dia para você, hoje primeiro de agosto, sabado é onde temos a vontade de poder trazer a Palavra de Deus para o seu coração, mas também gostar de estar trazendo a Palavra para aqueles que estão passando por crise, passando por dificuldades, pessoas que estão sofrendo, a Palavra de Deus vai te dar algumas orientações para você poder estar tendo coragem, tendo ânimo e ter certeza que você irá vencer diante deste sofrimento que você está passando. Primeiro, quero deixar para você que Deus nunca lhe abandona. Gosto muito desse Salmo aqui que nos diz, Salmo 34, versículo 18, diz que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e o Espírito abatido. Então, Deus não te abandona. Posso dizer que o sofrimento que você está passando hoje é uma oportunidade que você tem de crescer, de ter comunhão com Deus e de encontrar aquilo que você tanto almeja. Em segundo lugar, a situação vai mudar, meu amado. A Bíblia nos diz em Mateus 5, 4, que bem-aventurado aqueles que choram porque serão consolados. Coloque suas lágrimas diante de Deus, coloque todas elas que sejam derramadas diante do Senhor. Meu amado, se você chora, Deus tem poder para consolar você. O seu choro irá transformar em sorriso, em alegria. Gosto muito do Salmo 126, que diz que os que semeiam com lágrimas, em júbilo cegarão. Entenda, meu amado, a situação que você vive irá passar. A nossa vida aqui é transitória, é cheia de momentos bons e ruins, cheios de momentos difíceis, meu amado, mas isso serve para o nosso crescimento. Tenha coragem, tudo isso irá mudar. A sua situação irá mudar. Em terceiro e último lugar, entenda, Jesus já te deu vitória. Ele diz em João 16, 33, neste mundo você terá muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amado Jesus, ele entende tudo aquilo que você está passando. Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu esse sistema que escraviza as pessoas. Gosto de João 8, 36, quando Jesus diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus já venceu, ele te deu vitória sobre este mundo e vitória sobre o pecado. Que Deus o abençoe e que em Cristo você possa vencer todos os sofrimentos que vêm sobre a sua vida. A sua situação irá mudar. Jesus conhece o seu coração, então entregue sua vida para ele, confie nele e ele irá mudar a sua vida. Que Deus o abençoe. Eu quero orar por você. Pai bendito, abençoe essas pessoas que verão esse vídeo. Abençoe seus corações, vidas que passam por sofrimentos e aflições. Que no Senhor eles sejam vitoriosos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Não me postem disso aí, meu amado. PR.dadelones, o seu amigo de todas as horas. Pai bendito, abençoe. Amém.